Olá, eu sou a Camila, sou a professora dessa oficina, a arte pulsante, a expressão do ser. Para você que chegou hoje, vou falar um pouquinho do que se trata a nossa oficina. A gente trata aqui de autoconhecimento, de reflexões relacionadas a sentimentos, emoções, comportamentos. E para trabalhar tudo isso, o nosso instrumento principal é a arte. Então, nós temos algumas abordagens que têm embasamento em arte e terapia, em neurociência, em psicopedagogia. A gente vai ampliando as nossas possibilidades a cada aula que passa. É interessante que você faça as outras aulas, se você está aqui pela primeira vez, para que a gente possa construir um percurso, para que a gente possa construir algo que se inicia de um jeito, vai evoluindo até chegar onde estamos. Mas não há problema nenhum se você optar em fazer a aula separadamente, sem as outras aulas anteriores. A forma como eu me comunico com os alunos é através de WhatsApp ou de vídeos onde eu faço devolutivas individuais. Então, você precisa comentar no vídeo, entrar em contato com o pessoal da nossa oficina cultural, pelo site, para que a gente possa saber que você está participando. E assim eu posso estreitar o nosso vínculo a ponto de te atender e te dar uma devolutiva em cima do que você fizer. Então, a nossa aula hoje, ela é bem simples. Nós vamos trabalhar com desenho, a maioria das vezes a gente trabalha com desenho, para simplificar, para não ter problemas com materiais, para não dar margem a você ter que sair para comprar. Porque, apesar de bastante tempo, nós ainda estamos e devemos manter o distanciamento. Estamos ainda enfrentando esse momento um pouco complicado e novo para todo mundo. Então, nós vamos fazer um desenho. Você pode usar folha sulfite, pode usar cartolina, qualquer papel que não tenha linhas, para que você possa desenhar, tá? E aí, você pode usar lápis de cor, lápis grafite, canetinha, tinta, giz de cera, se quiser colocar glitter, o que você quiser colocar, você pode, tá? É um desenho muito simples. Eu costumo dizer que são composições visuais. Por quê? Porque quando eu faço um único desenho, eu posso chamá-lo de desenho. Mas quando eu tenho uma composição visual, é quando eu tenho mais do que um elemento no meu desenho, né? Ou na minha composição. Então, nós temos um elemento principal, alguns outros elementos. Eu tenho um fundo, eu tenho alguns outros objetos, eu tenho elementos da natureza, eu tenho o céu, eu tenho a terra. Enfim, aí eu vou compondo a minha arte, compondo a minha criação, para que se torne uma composição visual, tá? Então, vocês vão hoje pensar. Primeiramente, antes de tudo, eu sempre falo nas minhas aulas, que é legal você estar num lugar silencioso. De preferência, sozinho, para que você possa se concentrar. E que você também faça dez respirações, no mínimo, que a gente chama de uma breve meditação, para que você possa se concentrar, tá? Então, ache uma posição confortável e possa... E você possa respirar. De olhos fechados é melhor. Inspire profundamente. E expire profundamente. Por dez vezes. Então, você pode começar a fazer o seu desenho. É muito legal também, se você quiser colocar uma música. Uma música relaxante, uma música instrumental, para que você possa se inteirar mais nesse processo de entrega. Então, o seu desenho hoje, ele está ligado aos animais. A gente vem de um processo do relacionamento pessoal com o outro, Algumas coisas de quem eu sou. E hoje a gente vai escolher um animal para nos representar. Como assim? Algum animal que eu goste? Não. Se você pudesse se transformar ou escolher qual animal você seria. Não é um animal que você quer que te represente. É um animal que você seria. Você vai desenhar esse animal do seu jeito. Ai, mas é muito difícil, meu animal. Desenha do seu jeito. É importante você desenhar. Pode até olhar uma figura parecida, para facilitar. Mas é importante você desenhar sem colocar por baixo, sabe? Pode só olhar e fazer. De preferência, de memória. Se achar difícil, pega uma imagem e vai fazendo. O seu animal. E aí, para que seja uma composição visual, você vai fazer o seu animal e mais algum lugar onde ele esteja. Pode escolher qualquer lugar. Posso fazer outros animais com ele? Se quiser, pode. Mas explique no desenho qual é o seu animal. Que animal é você? Tá? E aí você vai escrever embaixo por que esse animal é você. Por que você seria esse animal? Pense nisso. É uma proposta básica. Depois que você fizer, você vai pintar, dar um acabamento. Eu não gosto de pintar. Tudo bem. Se não gosta, não precisa. Evite apagar muito. E aí faça o seu acabamento na sua folha. Compondo com uma paisagem, um lugar, objetos. Enfim. Onde você quiser colocar esse animal. Então, eu tenho o animal e tem o lugar onde está o animal. E a descrição do porquê daquele animal. Depois que você fizer, comente no canal. Procure alguém do nosso centro cultural. Entre em contato comigo. E aí eu posso te dar a sua devolutiva. Aí eu vou olhar o seu desenho e vou comentar particularmente sobre o que você construiu. É isso. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Eu agradeço imensamente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.